A partir de agora, tu tá ligado que começa Ah caralho, vamo que vamo né, vamo que vamo então O R7 que bota e hoje tu fica quieta Hoje eu vou botar e tu vai ficar quieta Chupa, engole, engole, na boca tu toma esperma Chupa, engole, engole, na boca tu toma esperma Chupa, engole, engole, na boca tu toma esperma Hoje eu vou botar e tu vai ficar quieta Hoje eu vou botar e tu vai ficar quieta Hoje eu vou botar e tu vai ficar quieta Chupa, engole, engole, na boca tu toma esperma Chupa, engole, engole, na boca tu toma esperma Então começa a mamar, vem mamar, vem mamar neném Então começa a mamar, vem mamar, vem mamar neném Então começa a mamar, vem mamar, vem mamar neném Hoje a pata de lança ela brota O que acontece na base e na nisbana pra ninguém Ela gosta de sarra no meiota A porta pra foda e me chama de meu bem Ela é a preferida da tropa Tá pouca nervosa, então chama ela que ela vem R7 chamou e ela vem Então começa, começa, começa mamar Vem mamar e ela vem mamar neném Então começa mamar, vem mamar e ela vem mamar neném O R7 que bota e hoje tu fica quieta Hoje eu vou botar e tu vai ficar quieta Chupa, engole, engole, na boca tu toma esperma 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 Obrigado.